Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E antes de começar o vídeo eu vou falar rápido, cliquem em curtir Cliquem em curtir que hoje eu vou ensinar uma coisa muito, muito, muito legal Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esses chaveirozinhos de macramê Olha gente como é lindo, você tanto pode fazer ele assim com as pontas livres Como você pode fazer ele assim com as pontas com continhas Você pode usar ele numa bolsa, você pode usar ele pra chave do carro, pra chave da casa Ou você pode não usar pra nada, fazer só pra ter Então vamos lá que eu vou ensinar o passo a passo Você vai precisar de um fechozinho pra chaveiro E quatro cordões no tamanho de um metro e meio Eu separei esse cordão aqui que é pra fazer a finalização Mais um pedacinho de aproximadamente cinquenta centímetros Aí você vai pegar cada fio, marcar o meio certinho do fio Junto as duas pontas e ver onde é o meio certinho E aí você vai colocar nessa partezinha do chaveiro Passando assim por dentro, ó Pega a parte dobrada, passa as duas partes por dentro e prende Você vai fazer isso com os quatro fios que você cortou Depois você pega qualquer fio pra prender na base Pra prender o trequinho do chaveiro na base E aí vamos começar a fazer Você vai começar a fazer o trançadinho de fora pra dentro Então você separa Como a gente colocou quatro fios, agora a gente tem oito Você vai separar quatro fios pro lado e quatro fios para o outro Eu gosto de colocar um alfinetezinho logo no início Pra ele não ficar sambando E ficar fácil, mais fácil de trabalhar o início da peça Porque a gente não pode amarrar esses fios Porque a gente vai trabalhar com eles todos Então você vai pegar o primeiro fio do lado esquerdo e passar pro lado de cá Aí você pega o segundo fio e passa por baixo desse, ó E dá um nó Veja se você entende Você vai fazer isso duas vezes Por baixo primeiro Depois por cima pra fechar o nó Presta atenção como é Vem com o fio que você... Que é o primeiro do lado esquerdo Aí você passa por baixo Por cima E dá um nozinho Depois vem a segunda vez Aí você já passa por cima Já já eu vou mostrar com mais detalhes ali na frente Pra você entender como é que faz isso Aí você faz os quatro fios de um lado E agora você vai fazer os quatro fios do outro lado Você vai pegar o primeiro Vai passar pro lado de cá Esse primeiro é o guia Olha, por baixo O segundo Bota dentro E puxa E dá um nó A segunda parte Você já bota por cima Por baixo E vira Aí você vai pegar o terceiro fio por cima E bota dentro O primeiro foi por baixo E agora que é por cima O segundo ponto É um nó que você dá Tá vendo? Só que você faz um por baixo E outro por cima Um por baixo E outro por cima No mesmo fio Aí agora você vai pegar O último O fio guia do lado esquerdo Vai fazer a mesma coisa Esse fio guia É que vai determinar O desenho De todo De todo O macramê Aí já fiz, ó Essa partezinha em V Agora você vai pegar o primeiro fio Guia que veio de lá Do lado direito E vai fazer a mesma coisa Só que agora De dentro Pra fora Tá vendo? Fez primeiro por baixo E agora vai fazer o outro Por cima, ó Bota por cima Bota por dentro E Corre Aí você vai pegar o outro fio Por baixo Por dentro E corre Por cima Por dentro E fecha Pronto E pega o último fio Por baixo Por dentro E faz Por cima Por dentro De novo Já fez um lado Agora você vai pegar Os quatro fios Do lado direito Pega a mesma guia Que veio do lado esquerdo E vai fazer De dentro Pra fora A mesma coisa Que a gente fez no outro Sempre o primeiro fio Por baixo E depois Por cima Dá um nó No primeiro fio E aí É esse processo Que vai fazer Até o final Agora presta atenção Detalhe importante Você tem quatro fios Pro lado Quatro fio Pro outro Você pode fazer Com dois desenhos No meio Se você Usar assim Ó Cruzado Você cruza Três fundadas Três pro outro Vai fazer um desenho Se você deixar eles Retos Vai fazer outro desenho O primeiro Que eu fiz O rosinha Que eu mostrei Eu deixei os fios retos E esse que eu tô fazendo Eu tô fazendo Com os fios trançados Você pega do lado Direito Passa pro lado esquerdo E começa a trançar Dessa forma Aí você Trança Do mesmo jeito Que você fez Da outra vez Os quatro fios De um lado E depois Trança Os quatro fios Do outro lado Pronto Aí você vai pegar A outra parte Que tá lá por baixo Ó Pega o fio guia E trança De fora pra dentro Dando dois nós Em cada cordão Do jeito que eu ensinei E você vai fazer Todo esse processo Até chegar O tamanho Que você queira Do seu macramê Amém Depois que você Terminar Você vai juntar As pontas E a gente vai fazer O acabamento Esse acabamento Aí Com o cordão Todo enroladinho Sem você ver O início Sem ver o fim Dobre o cordão Com uma ponta Assim ó E deixa a parte Dobrada Pro lado De baixo Posicione Mais ou menos Com um dedo De largura Pegue a parte Maior Do cordão E vai enrolando De cima Pra baixo Bem juntinho Veja Veja que ficou Uma ponta Do cordão Aí Sobrando Enrole Num tamanho Mais ou menos Da largura De um dedo Um pouquinho Mais Se você quiser Que ele fique Um pouquinho Mais grosso Esse cordão Como eu falei É em torno De uns 40 cm Aí você vai pegar A ponta Do cordão Vai passar Por dentro Daquela dobrinha Que você fez No início Segura E puxa A outra parte A parte De cima A pontinha Que você deixou Você vai puxando Ele vai entrar Vá apertando Bem Quanto mais apertado Tiver Melhor O acabamento Essa ponta Que sobrou Em cima Depois de bem apertado Você vai cortar Ela bem Rentezinho E a outra ponta Você deixa Mais ou menos No comprimento Normalmente Eu uso ela Como base Pra deixar A pontinha E pronto Você fez O acabamento Do seu Macramê Você tem a opção De deixar ele Purinho Assim Só com o nozinho Na ponta Como eu comecei A fazer Ou você tem A opção De colocar Pedrinhas Na ponta E dar um nó Pra ficar Um acabamento Zinho todo Com pedrinha Você que escolhe A melhor forma De fazer E aí O que você achou Viu Como é fácil Se você achou Difícil Não ache Pegue o cordão Comece a treinar E o primeiro E o primeiro Pode parecer Pode parecer Um pouquinho Mal feito Mas você vai Se aperfeiçoando Nos nozinhos E vai ficar Muito Muito lindo Eu e meus refletores Reflete lá E reflete aqui Então Eu espero Muito Muito Que você tenha Gostado Se você Não clicou Em curtir Lá No início Do vídeo Foi esperar Um Opa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pronto Já deu tempo Curtir Se você não Tá inscrito No canal Se inscreve E É isso Espero que você tenha Gostado Aprenda E se você Fez Escreve aí Depois nos comentários E me conta Se você fez Se ficou bonito Se ficou legal Tá certo? Um beijo Gente Tchau